Olha, muitas pessoas viram pelas redes sociais o vídeo de um homem que se apresenta como domador, domesticador, sei lá, de cavalos. E olha o vídeo aí. E ele fica agredindo o cavalo com um porrete. Esse aí é o rapaz que é o domador aí, o adestrador. E aí ele com este porrete de madeira bate na cabeça do cavalo. Esse vídeo aconteceu aqui no estado do Piauí. E evidentemente que esse vídeo desse cavalo está inclusive ferido aí na altura do abdômen. Gerou revolta. Afinal de contas, é assim que se está adestrando cavalos no estado do Piauí? O vídeo é absurdo e serviu de base para que a polícia entrasse em ação. Indira Gomes, ao vivo, traz informações para nós, porque a Polícia do Meio Ambiente, a Delegacia Especializada, vai agir. Indira, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Muito antes desse vídeo viralizar nas redes sociais, ele chegou aqui à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é quem atua nesse caso de maus tratos aos animais. Essa pessoa já foi identificada. Ele é realmente um domador de animais que trabalha na cidade de União. O proprietário do cavalo também já foi identificado e ele, inclusive, já prestou depoimento. Garantiu que não sabia que o animal era tratado dessa forma e que o cavalo já está em segurança, longe dessa pessoa, desse profissional, né? Entre aspas aí, que foi contratado para adestrar o animal. Agora nós vamos conversar com a Delegada Bruna Fontenelle, que vai nos dizer o que pode acontecer, qual é o procedimento. Essa pessoa já foi identificada também? Boa tarde, Delegada. Boa tarde, boa tarde a todos. A pessoa foi identificada, né? Após a gente receber essa denúncia de maus tratos. E o procedimento criminal vai ser feito, né? A gente lembra as pessoas que os maus tratos aos animais é um crime, né? Por mais que as pessoas, às vezes, acham que é bobagem, é cultural, mas é um crime. A gente abre procedimento criminal, ela vai responder na justiça, pode ser presa em flagrante e vai, sim, responder por esse crime. Tem algum tipo de fiscalização, algum tipo de orientação para as pessoas que trabalham com isso? Porque, como a senhora falou, é uma questão cultural. Esse foi o primeiro caso identificado, pelo menos, com cavalos ou na cidade de União? Não, na realidade, nós temos várias denúncias de maus tratos aos animais aqui. Por exemplo, a questão do abandono dos animais, né? Que é muito comum as pessoas abandonarem filhotes ainda nas praças, nas universidades. A lesão mesmo, né? A pessoa que machuca, lesiona um animal. Então, nós recebemos muitas denúncias aqui na delegacia. Todas elas são averiguadas. E, a partir daí, a gente promove a responsabilidade da pessoa, do autor, através do procedimento criminal. A gente faz o procedimento e envia para a justiça, para que ela seja julgada e, de preferência, condenada lá. Quando esse homem deve prestar depoimento? Já tem algum indício do que ele vai dizer? O que o proprietário desse animal falou? Como é que ele tratava esse animal? A gente conversou com o proprietário, hoje pela manhã, e ele falou que esse vídeo já tem cerca de um mês e que não tinha conhecimento, né? De que o animal sofria esse tipo de agressão e que, por isso, deixou com essa pessoa, mas que o animal já está com ele novamente, está em segurança, não apresenta mais lesões. E foi o que a gente orientou, né? Que em qualquer indício de maus tratos, que a pessoa seja impedida de fazer isso e se comunicar da delegacia, se for no interior da delegacia local, se for aqui em Teresina e metropolitanas, aqui a delegacia do meio ambiente, para que a gente possa tomar as providências cabíveis e, principalmente, né? A gente quer esse efeito pedagógico, meio educacional, das pessoas verem que isso é um maus tratos, das pessoas perceberem que isso é um crime e que a gente possa, com isso, coibir essas práticas. Lembrando que a delegacia funciona em horário de expediente, aqui em frente ao shopping, do lado da Poticabana, e que a gente está aberto aqui para receber todos esses tipos de denúncia. O agressor foi intimado depois, se ele não comparecer, o que pode acontecer? A gente pode pedir uma condição coercitiva e até fazer uma qualificação indireta dele, pedindo a prisão dele, nesse caso. Certo, muito obrigada, então, a delegada Bruna Fontenelle. Joelson, ela pediu também para a gente divulgar o número do WhatsApp por onde as pessoas podem enviar vídeos de flagrantes, vídeos semelhantes a isso. Então, você pode anotar aí, Joelson, 994492387. Repetindo, 94492387. E a gente volta para o vídeo de hoje com você, Joelson Jordani.